Vixe Maria! Motorista vê a gangue de Cleitinho Fubá e para o carro imediatamente. Ele não quer confusão com os caramelos e espera Leleucoceira passar. Cleitinho Fubá e sua gangue estão esperando o pet shop abrir para comerem ração. A dona do pet shop prometeu 20 quilos de ração para eles vigiarem as ruas do Morro dos Sibitos. Cleitinho Fubá e Tripa Seca dizem que o trabalho é muito pesado e que agora vão querer 50 quilos de ração ou vão fazer uma baguncinha. Rajado Jamelão diz que é melhor dar 50 quilos ou vão marcar território no carro. E no outro lado, o dono do estabelecimento manda Pela Peido e sua gangue irem embora. Pela Peido fica irritado e diz que ele vai se arrepender de não dar ração aos caramelos. Pela Peido diz que vai buscar reforços e manda Juninho Bufinha vigiar o local e se ele não entregar a ração, ele pode marcar território na calçada toda. Pela Peido chega no Morro dos Sibitos e manda Jubileu Faísca ir ajudar Juninho Bufinha a marcar território no estabelecimento que não deu ração.